Olá gente, estou trazendo aqui para vocês um vídeo de um jogo novo que acabou de ficar de graça, Rocket League. Para falar a verdade, eu nunca joguei esse jogo, nunca da minha vida. Eu quero jogar esse jogo, vou avaliar, ver, vou avaliar. Overtime, todo o tempo. Olha o meu carrete, vou chamar ele de carrete. 3, 2, 1, onde é que acelera, Brasil? Quero pular. Ah, deixa. A breve é esse jogo, é um futebol de carros. Eu acho que sou eu agora. Que massa, é ruim, é ruim. Gol Brasil, não sou chato. Que máximo, eba, nota 10. Agora bora pro... Ó, isso aqui é muito emerso, gente. Seitano. Adicionar amigos. Adicionar, vai, vou mandar. Hum, muito emerso, enxoto, rodinha, né? Casual. Vai, barangu. Vai. Eu costumo usar meu carro, mas deixa. Então vamos, né galerinha do YouTube YouTube. Tá, se não, eu te la pelo que eu quero subir. É eu, que eu não vou fazer. É eu, que eu não vou fazer. É eu. É eu que eu sou eu. E eu sou eu. É eu. E eu sou eu. E eu sou eu. A gente faz isso aqui muito mal Ah não, eu sou muito ruim, gente, nesse jogo eu vou aqui te liga Um gol Que máximo, gente? Nota 10 A gente faz isso aqui Um gol Um gol Um gol Ele virou lavada, né, pessoal? Virou lavada, todo mundo tá fazendo um gol Virou lavada Fazer alguma coisa Ela é alguma coisa Passa pra mim Passa pra mim Gol Tchau 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 Vamos lá. Eita. Aham. Bibi. Brasil. O que eu faço, Brasil? O que eu faço, Brasil? Eita. Pra vocês verem o nível da pessoa E você linda esse gol Vou bater, Brasil Vou bater Agora a hora de usar meu impulso, né, Brasil Um minuto Eu vou bater tudo, Brasil Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Fiquei travado, Ronald Vitória Foi bom Foi legal Rocket League Rocket Pass Eu sou pobre Fico no grade E aí 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 Você pode ficar aqui na garagem Não Vou ficar no jogo livre Ok Ficar jogando livre Tipo assim Uhuuu Jogando Uuuu E aí 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 Eu entro e inicio uma partida e sinto outra vez. I'm the Champions Fields. Dica de mestre, salve essa repetição de um... Eu sou muito ruim pra mirar na bola. Já tô vendo algum problema de internet, o cara. GOOOOO! Assistência, eu ganhei no último segundo da assistência. Eu. Gostei, você tá chegando a ganhar. Tchau. 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 com as carmitas Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.